Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. E agora nós vamos para mais um bloco do IDR Resolve. E hoje nós resolveremos a atividade daquela... Continuaremos resolvendo as atividades daquela primeira semana de paralisação do dia 31 do 3. A atividade que será corrigida hoje será do livro de atividades da apostila positiva de vocês, sobre adjunto adverbial, sobre pontuação. Pode passar. E aí, com o seu caderno de atividade em mãos, você provavelmente já fez esse exercício, você lerá esse texto para responder as questões de 1 a 5. Pode passar. E aí a questão número 1 diz assim, no primeiro parágrafo a respeito da expressão no mundo dos mortos, é correto afirmar que é um adjunto adverbial de tempo? Ou letra B, é um adjunto adverbial de intensidade? Letra C, é um adjunto adverbial de lugar? Letra D, a vírgula que separa o adjunto adverbial é facultativa? Ou letra E, a vírgula que separa o adjunto adverbial é obrigatório? Olha aí, lembrando que para responder essas questões, vocês têm que ler pausadamente o texto. E a nossa resposta é a letra C, é um adjunto adverbial de lugar, e a letra E, a vírgula que separa o adjunto adverbial é obrigatória. Lembrando que o adjunto adverbial, ele é um termo da oração que pode aparecer em qualquer parte da oração, no início, no meio ou no fim. Mas sempre que ele estiver deslocado, o que significa dizer deslocado? Sempre que ele estiver fora do seu local de origem, ou seja, no final da oração, ele precisa aparecer demarcado por vírgula. Se ele estiver no início da oração, por exemplo, logo após o adjunto adverbial, precisa aparecer uma vírgula. Ou se ele estiver no meio da oração, o adjunto adverbial precisa estar entre vírgulas. Se liga nessa dica. Próximo. No trecho, o programa infantil foi exibido, a expressão em destaque é classificada como... Aí, questão simples, para a gente identificar a função sintática dessa expressão, a gente precisa apenas perguntar antes do verbo. O que foi exibido? E a minha resposta ao programa infantil será o meu sujeito. Então, a alternativa é sem maiores dificuldades. Próximo. Terceira questão. Assinare dois exemplos de adjuntos adverbiais presentes no texto. Lembrando que o adjunto adverbial é aquela palavra que vai trazer alguma circunstância de tempo, uma ideia de tempo, uma ideia de lugar, uma ideia de modo. E das alternativas aí, quais são adjuntos adverbiais? Letra C, na TV Cultura, e letra D, em canal do YouTube. E aí, essas duas funções, essas duas alternativas, elas dão a ideia de um lugar. Por isso, adjunto adverbial. Próximo. E a quarta questão diz, assinale dois exemplos em que a vírgula no adjunto adverbial é facultativa. Lembramos qual é a regra para a vírgula ser facultativa quando o adjunto adverbial está na sua ordem direta, quando ele está no seu local de origem. Ou seja, qual é o local de origem do adjunto adverbial? Ou melhor dizendo, qual é a ordem direta das orações? Quem tem que vir primeiro? Sujeito, verbo, complemento e adjuntos e demais. Então, se ele estiver no final, se o adjunto adverbial estiver no final da frase, é facultativa, ou seja, a vírgula é opcional. Então, qual é a nossa resposta? Letra B, agora. E letra D, ali. Lembrando que é necessário ler o texto para conseguir responder essas questões. Pode passar? Quinta questão. Assinale dois exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. E aí, quais são os dois exemplos? No espetáculo e no monstruoso mundo. Pode passar? Acrescente vírgulas nas frases a seguir quando necessário. Vamos lá ver cada alternativa para entender o porquê das vírgulas. Na letra A, o professor na próxima semana aplicará a prova nesta turma. Quem é o meu adjunto adverbial aí? Muito bem. Na próxima semana, que dá uma indicação de o quê? De tempo. E aí, no caso, como o adjunto adverbial veio no meio da oração, então ele precisa estar demarcado, ele precisa estar entre vírgulas, porque está fora do seu local de origem. Na letra B, no Rio de Janeiro, choverá muito nesse fim de semana. E aí, quem é o meu adjunto adverbial? No Rio de Janeiro. Adjunto adverbial de quê? De lugar. E como esse adjunto adverbial aparece no início da oração, então precisa também ter uma vírgula aí logo após. Na letra C, Júlia nasceu no interior do estado. Aí, no caso, não há necessidade de vírgula, porque a oração está na sua ordem direta. O adjunto adverbial está no seu local de origem. Letra D, o funcionário da loja, com muita educação, atendeu a solicitação da cliente. Ou seja, e quem é o meu adjunto adverbial? Com muita educação. É um adjunto adverbial de quê? É de modo. O modo como o funcionário da loja atendeu a solicitação da cliente. Como esse adjunto adverbial está no meio da oração, obrigatoriamente ele precisa estar o quê? Entre vírgulas. Letra E, em frente à porta central do hotel, havia muitos fãs do cantor. Quem é o meu adjunto adverbial aí? Em frente à porta central do hotel. Adjunto adverbial de quê? É de lugar. E como vem no início da oração, precisa estar marcado com vírgula aí. Letra F, Jairo mora em uma casa confortável. Aí, no caso, o adjunto adverbial, ele não precisa vir demarcado por vírgulas. Por quê? Porque a oração está na sua ordem direta. Lembrando que a vírgula é como se fosse um sinal de comunicação para dizer que o adjunto adverbial está fora do seu local de origem. G, com certeza ela se dará bem no teste. Com certeza, aí, um adjunto adverbial que vem no início da oração, portanto, precisa vir demarcado por vírgula. Próxima questão. Questão número 7. Leia os títulos de notícias a seguir e faça o que se pede. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. Letra A. A expressão classificada como adjunto adverbial de tudo isso aí é na fase final da Liga das Nações. Adjunto adverbial de quê? De tempo. Muito bem. O momento em que o campeonato aconteceu. E letra B. Proponha duas reescritas para o título mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. E aí eu coloquei duas possibilidades de reescritura. Na primeira, a gente poderia escrever assim. Na fase final da Liga das Nações, vírgula, Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Lembrando que depois de na fase final da Liga das Nações, obrigatoriamente precisa ter uma vírgula, porque é um adjunto adverbial que está deslocado, fora do seu local de origem. Outra possibilidade seria Brasil, no final das Ligas das Nações, encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Aí eu já movimentei o meu adjunto adverbial. Ao invés de colocar no início da sentença, eu coloquei no meio. E se está no meio, logo precisa estar entre vírgulas. Aí, no caso, é necessário o uso de duas vírgulas. Pode passar. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de vôleibol. Aqui vocês deveriam marcar V para falso e F... Desculpa, V para verdadeiro e F para falso. Brasil, aí nessa frase, é adjunto adverbial? Não, né, gente? Aí, no caso, Brasil é sujeito. O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial... Desculpa, o adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de vôleibol. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo isso aí é um adjunto adverbial. Porque dá a ideia de quê? De lugar, né? Continuando, a expressão em campeonato mundial militar de vôleibol poderia estar no início da frase? Muito bem, verdadeiro, porque o adjunto adverbial é o termo que pode aparecer em qualquer parte da frase. No início, no meio ou no final. Então, item verdadeiro. Próximo item aí? Não. Volta um pouquinho? Isso. Obrigada. Se a expressão em campeonato militar de vôleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Verdadeiro, né? Porque sempre que o adjunto adverbial está deslocado, é necessário uma vírgula. E, próxima frase aí, se a expressão em campeonato mundial militar de vôleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Não, né, gente? Falso. Se o adjunto adverbial aparece fora do seu local de origem, ou no início, ou no meio da frase, a vírgula é sempre obrigatória e jamais opcional nessas situações. Próximo. Ainda sobre a mesma frase, letra B. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição do adjunto adverbial. Atente-se para a utilização da vírgula. Aí nós temos duas possibilidades de reescritura com o adjunto adverbial. Brasil, em campeonato mundial militar de vôleibol, conquista ouro e prata. Aí o adjunto adverbial está no meio da frase. Em campeonato mundial militar de vôleibol, vírgula, Brasil conquista ouro e prata. E aí no início da frase. São duas possibilidades. Pode passar. E aí nós temos um texto, um fragmento, na verdade, em que vocês precisarão ler para responder as questões de 8 a 10. Como eu curto, eu vou ler rapidamente aqui com vocês. Como diminuir o impacto no meio ambiente com hábitos simples. A empresária Fernanda Cortez é autora do projeto Menos um Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Em 2015, a empresária Fernanda Cortez criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos. Cada para se decompor. Na opinião de Fernanda, a gente acha que joga as coisas fora, mas o fora é o próprio mundo. Pode passar. Aí a questão número 8. Qual é a sua opinião sobre a atitude da empresária Fernanda Cortez? E aí é uma resposta livre, uma resposta pessoal. Vocês teriam que ler e refletir sobre essa mudança de posicionamento da Fernanda, de repensar o destino do seu lixo. Aí a próxima questão diz assim, em sua escola há algum projeto que vise a melhoria do meio ambiente? E aí vocês também têm uma resposta pessoal, estão livres para responder aquilo que mais cabe à questão. Próximo. Sobre o texto lido, é correto afirmar que as expressões em 2015 e em um ano são adjuntos adverbiais. Muito bem. São adjuntos adverbiais de fato. Em 2015 e em um ano, adjunto adverbial de quê? De tempo. E a letra C, a vírgula é obrigatória nas expressões em 2015 e em um ano. Muito bem. Deslocado. Adjunto adverbial deslocado sempre precisa ser demarcado por vírgula. Pode passar. Reescreva os períodos a seguir, propondo outra posição para as expressões em destaques. Observe a utilização adequada da vírgula. Em 2015, a empresária Fernanda Cortez criou o projeto menos um lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Você percebeu como você pode pegar o adjunto adverbial e colocá-lo em qualquer parte da sentença? Na primeira opção que o texto mostra, o adjunto adverbial aparece no início da frase. Já nessa possibilidade de resposta, o adjunto adverbial aparece no meio da frase. E na questão B, em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Próxima. Possibilidade de resposta, ela deixou em um ano, adjunto adverbial, aí de tempo, de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Próxima. 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 Escreva, para as alternativas a seguir, um período para cada posição de adjunto adverbial. No início, no meio e no fim. Atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Vamos lá. Letra A. Na semana passada, minha mãe comprou várias frutas. Aí, aqui nessa questão, vocês vão observar bem claramente as possibilidades e as posições que o adjunto adverbial pode aparecer e quando há necessidade ou não de vírgula. Aí, na primeira possibilidade de resposta, vocês poderiam ter colocado, na semana passada, adjunto adverbial na frente da frase, vírgula, minha mãe comprou várias frutas. Ou eu posso pegar esse adjunto adverbial e colocar no meio da frase, minha mãe, vírgula, na semana passada, vírgula, comprou várias frutas. Aí, está intercalado, por isso que tem que ter duas vírgulas. Ou ainda, uma terceira possibilidade, minha mãe comprou várias frutas na semana passada. Aí, o adjunto adverbial, na semana passada, não vem marcado por vírgulas porque está o quê? Na ordem direta, no seu lugar originário. E a letra B, os profissionais deste hospital atenderam meu amigo, com muita dedicação. E aí, o adjunto adverbial, a gente vai fazer o mesmo exercício da letra A. Colocar nas diferentes posições, sempre observando a vírgula, a pontuação. Então, primeira possibilidade de resposta, com muita dedicação, vírgula, já que está no início da frase, os funcionários deste hospital atenderam meu amigo. Os funcionários deste hospital, aí um adjunto adverbial, no meio da frase, com duas vírgulas, com muita dedicação, atenderam meu amigo. E aí, quando o adjunto adverbial, ele volta para o seu lugar original, para a ordem direta, não há necessidade de vírgula. E fica assim. Os funcionários deste hospital atenderam meu amigo com muita dedicação. Adjunto adverbial, de modo. O modo como esses funcionários atenderam meu amigo. Pode passar. Letra C. Durante o dia, visitamos os pontos turísticos da cidade. E aí, a gente vai pegar o adjunto adverbial e fazer o mesmo procedimento das questões anteriores. Então, como ficaria? Durante o dia, vírgula, visitamos os pontos turísticos da cidade. Visitamos durante o dia os pontos turísticos da cidade. Visitamos os pontos turísticos da cidade durante o dia. Agora, sem vírgula, porque está na ordem direta. Letra D. Naquela tarde, fui ao supermercado comprar suprimentos. Naquela tarde, vírgula, fui ao supermercado comprar suprimentos. Com adjunto adverbial no início da oração. Fui naquela tarde. Agora, eu já peguei o adjunto adverbial e coloquei no meio. Por isso, precisa ter duas vírgulas. Ao supermercado comprar suprimentos. E fui ao mercado comprar suprimentos naquela tarde. Sem vírgula, porque está na ordem direta. Letra E. Agora, a gente vai trabalhar com o adverbio pouco depois. Desculpa, com o adjunto adverbial pouco depois. Pouco depois, vírgula, ele avistou a menina. Aí, outra possibilidade. Ele avistou pouco depois a menina. E na ordem direta, sem vírgula, ele avistou a menina pouco depois. Próxima. Próxima. Não é essa mesmo, né? Décima segunda. Os períodos a seguir estão corretos quanto à utilização da vírgula? Justifique sua resposta. Letra A. Atualmente, é grande o número de pessoas que utilizam aplicativos de transporte. E aí? Quem é o adjunto adverbial nessa frase? Muito bem. Atualmente, adjunto adverbial de quê? De tempo. E essa vírgula, ela está correta? Está correta. Porque o adjunto adverbial vem no início da oração. Ele está deslocado do seu local de origem. Letra B. Então, Marcos, com bastante calma, apresentou a decisão tomada. E aí? A vírgula está correta ou não? Aí, nós temos um problema. Por quê? No caso, o erro da letra B é que está faltando uma vírgula, né? Então, o correto seria como? Vou até colocar aqui no quadro para a gente visualizar. Correto seria Marcos. Aí, vou colocar aqui o adjunto adverbial. Como está no meio da frase, precisa ter duas vírgulas. Marcos, vírgula, com bastante calma. Com bastante calma. Adjunto adverbial no meio da oração, duas vírgulas. Com bastante calma. Apresentou. Apresentou o quê? A decisão tomada. A decisão tomada. Então, aqui, qual é o erro da letra B? Erro da letra B é que faltou essa vírgula. Deixa eu pegar aqui o preto. Opa, a professora se perdeu nos pincéis agora. Com bastante calma, faltou essa vírgula aqui. Ele colocou apenas essa. E como é um adjunto adverbial que está no meio da frase, obrigatoriamente precisa ser demarcado com duas vírgulas. Com bastante calma, adjunto adverbial de quê? De modo. O modo como Marcos apresentou a decisão tomada. E aí, letra C. Hoje os bancos da praça foram pintados. Está certo ou está errado? Está certo. No caso aí, tem uma especificidade na regra. Hoje os bancos... Quem é o meu adjunto adverbial? Hoje. Ah, professora, mas hoje é um adjunto adverbial que está no início da oração. E por que está certo aí sem vírgula? Tem uma regra específica. Quando o adjunto adverbial é de curta extensão, ou seja, um adjunto adverbial com apenas uma palavra, por exemplo, a vírgula não é obrigatória. Você pode ou não colocar. Entenderam? Letra D. É preciso separar de forma adequada o lixo. E aí? Está correto ou não? Correto. Nesse caso, a vírgula está separando o adjunto adverbial de modo, que está no meio da oração. Então, vou até colocar aqui para vocês. É preciso separar de forma adequada o lixo. E aí? Corretinho. Preciso separar de forma adequada o lixo. Corretinho. Porque o adjunto adverbial está no meio da oração, portanto, precisa ter duas vírgulas aí. De forma adequada. De forma adequada é o quê? O modo como o lixo precisa ser separado. Letra E. Prever o tempo adequadamente auxilia o trabalho dos agricultores. E aí? Está certo o adjunto adverbial adequadamente sem vírgula? Está certo. Por quê? Porque, nesse caso aí, o adjunto adverbial é de curta extensão, ou seja, adequadamente é apenas uma palavra. Então, quando o adjunto adverbial é de curta extensão, a vírgula é facultativa, ou seja, a vírgula é opcional. Você pode ou não colocá-la. Por isso, então, letra E está certa. E letra F. Com atenção, os alunos ouviram a explicação do professor. E aí? Está certo ou está errado? Está certo. Adjunto adverbial, no início da oração, com duas ou mais palavras, precisa obrigatoriamente ser demarcado por vírgulas para marcar o deslocamento desse adjunto. Próxima. Décima terceira. Leia os períodos a seguir e utilize a vírgula para separar os adjuntos adverbiais. Em seguida, reescreva os períodos, colocando o adjunto adverbial em outras duas posições no período. Aqui, a gente vai continuar brincando com o adjunto adverbial, colocando ele em diferentes lugares, sempre observando a vírgula. Letra A. O gerente, com muitos detalhes, entre vírgulas, explicou aos funcionários o plano de vendas da loja. Então, aí a gente vai deslocar esse adjunto adverbial, que é com muitos detalhes. Então, uma possibilidade de resposta seria com muitos detalhes, vírgula, o gerente explicou aos funcionários o plano de vendas da loja. O plano de vendas da loja. Outra possibilidade, o gerente explicou aos funcionários o plano de venda da loja, com muitos detalhes. Agora, sem vírgula, porque o adjunto adverbial está na ordem direta, no seu local originário, que é o fim da oração. Letra B. Fazer o mesmo procedimento. O professor de português, vírgula, na semana passada, vírgula, adjunto adverbial no meio da frase, por isso duas vírgulas, aplicou prova. Então, como é que a gente pode fazer? Mexer com esse adjunto adverbial. Podemos colocar no início da sentença, sempre, como é um adjunto adverbial de três palavras, sempre colocando a vírgula. Na semana passada, vírgula, o professor de português aplicou a prova. Uma outra possibilidade, agora sem vírgula, por estar na ordem direta, o professor de português aplicou a prova na semana passada. Pode passar. Letra C. A chuva com rapidez provocou deslizamentos. Como é que poderia ficar? Lembrando, a chuva, vírgula, com rapidez, vírgula. Duas vírgulas aí, marcando o adjunto adverbial no meio da frase. Como é que poderia ficar as respostas? Com rapidez, vírgula, a chuva provocou deslizamentos. Ou, sem vírgula, com o adjunto adverbial na ordem direta. A chuva provocou deslizamentos com rapidez. Letra D. Faço pela manhã exercícios físicos. Pela manhã, entre vírgulas. Que é o adjunto adverbial de tempo. Pela manhã, vírgula, faço exercícios físicos. Faço exercícios físicos pela manhã, sem vírgula, por estar na ordem direta. Os animais, vírgula, por causa da seca, emagreceram. Por causa da seca, vírgula, adjunto adverbial de longa extensão no início da frase, deslocado, marcando sempre por vírgula. Os animais emagreceram. Os animais emagreceram por causa da seca. Sem vírgula, por estar na ordem direta. E aí, próxima questão, os aparelhos de ar-condicionado, em razão do consumo excessivo de energia, não foram ligados. Em razão do consumo excessivo de energia, vírgula, adjunto adverbial no início da oração, os aparelhos de ar-condicionado não foram ligados. Os aparelhos de ar-condicionado não foram ligados. Aí, o adjunto adverbial vem para o final da frase, por isso, não precisa de vírgula, em razão do consumo excessivo de energia. Próximo. Décima quarta. Leia os períodos a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. E aí, nós temos três afirmações. Haverá em todo o território nacional vacinação contra a gripe H1N1. Dois. Todos sabiam que, naquele momento, era melhor ir embora. Em conjunto, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. E aí, primeira frase. Em 1, a vírgula está empregada corretamente, pois destaca o adjunto adverbial em todo o território nacional. Verdadeiro ou falso? Falso, não é? E, na segunda, em 1, deveria haver mais uma vírgula antes da preposição em? Não, não é, gente? Porque haverá em todo o território nacional é um constituinte só, é um termo só. Em 2, falta uma vírgula depois da palavra melhor. Não, não é, gente? Não pode ter falso, não pode ter vírgula depois da palavra melhor. E próximo aí. Em 2, a pontuação está correta. Falso, verdadeiro? Falso, não é? Que está quebrando a oração, essa pontuação. Em 2, deveria haver mais uma vírgula depois da palavra momento. Verdadeiro, não é? E, verdadeiro, aí a próxima questão. Em 3, desculpa, a pontuação está correta. A vírgula, neste caso, separa o adjunto adverbial em conjunto, que está no início do período. Aí a vírgula foi colocada corretamente para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Próxima. Assinale a alternativa ou as alternativas em que a vírgula foi empregada adequadamente. Ou seja, a questão pede as alternativas corretas. Aí é mais de um. Quais são as corretas? Letra A, nas cidades litorâneas, adjunto adverbial de lugar, no início da frase, precisa vir com uma vírgula. Precisa vir com uma vírgula logo depois. E letra F, ela, sem dúvida, conseguirá bons resultados. Adjunto adverbial no meio da frase, precisa estar entre vírgulas. Letra G também é a correta. Os professores divulgarão os resultados na próxima semana. Aí o adjunto adverbial, na próxima semana, não precisa estar demarcado por vírgula, porque está na ordem direta, no seu local originário. E também está correta a letra I. Todos os alunos, com muito respeito, dirigiram-se ao inspetor da escola. Com muito respeito, precisa estar entre vírgulas, porque é o adjunto adverbial que está deslocado no meio da frase. Com muito respeito, é o adjunto adverbial de modo. O modo, como os alunos se dirigiram ao inspetor da escola. Próxima questão. E agora a gente vai para a nossa oitava atividade. Lembrando que essa atividade é do dia 1 do 4. E aí, qual era a nossa proposta de atividade no dia 1 do 4? Era uma produção textual. E o que vocês deveriam fazer nessa produção textual? Vocês deveriam produzir um verbete enciclopédico. Lembra do gênero verbete que a gente estudou ainda no início das nossas aulas, em sala de aula? Pois é. Agora vocês vão produzir um gênero textual verbete sobre meme. Lembrando o que precisa constar nessa produção textual, toda a estrutura do gênero verbete. E qual é essa estrutura? Entrada. Depois você dá um espaço, coloca as informações gerais sobre o meme. Depois, curiosidade sobre o meme. As referências. E é muito importante você buscar informações de diferentes fontes. Informações verificadas. Pode passar. E aí, coloquei só para ilustrar, vocês farão essa atividade lá no formulário de produção textual. No livro de unidade 1, no livro que vocês ainda têm. Vocês responderão neste formulário. Pode passar. E aí, no nosso nono dia de atividade, na atividade do dia 2 do 4, nós também temos que fazer uma produção textual. Mas agora não será o gênero verbete, mas sim a produção de um meme. Um meme que vocês mesmos criarão. Ah, professora, pode ser um meme com qualquer desenho, sem nenhum sentido? Não. Lembra o que estudamos na sala? que o gênero meme é um gênero opinativo e que geralmente se liga a um fato que está acontecendo naquele momento de publicação do meme. Então, coloquei aqui alguns critérios que você precisa respeitar. primeiro, observe se você se inspirou nos memes que nós já estudamos no capítulo do livro, pesquisou na internet outros tipos de meme, definiu antes de fazer o meme qual era o tema que você ia abordar. E muito importante esse item também. O texto que você está construindo, o meme que você está construindo, dialoga com uma situação que está acontecendo nesse momento, sabemos que as redes sociais são um espaço profícuo de disseminação do meme, de muita difusão do meme. Vocês podem olhar na rede social para se inspirar, mas é importante que vocês não copiem exatamente, vocês precisam criar o próprio meme de vocês. E aí, observem bem, a imagem que vocês escolherem, ela precisa dialogar com o texto verbal do meme de vocês. Lembrando também que essa atividade deve ser feita no formulário de produção textual do livro do Positivo, ainda da unidade 1. Pode passar. E aí, coloquei o formulário para vocês saberem que é aqui, produção textual 7, meme autoral, onde vocês deverão fazer o meme de vocês. pode passar. E aqui temos mais uma atividade, que é o quê? A nossa lista extra. Vou até pegar aqui ela. Lista extra de exercícios sobre adjunta dinominal, adjunta adverbial e morfocintase. Peguem aí a sua lista, fique a posto. Se você ainda não resolveu, esse é o momento de parar o vídeo e resolver as questões e voltar para conferir aí a resolução. Lembrando que essa era uma lista extra que eu postei no porta-arquivos, não é uma lista do livro de vocês. Pode passar. E aí, a questão 1 diz assim, assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto, adnominal. Eu vou aqui apagar, vou colocar aqui o pincel, vou apagar o nosso quadro para a gente otimizar o espaço. Vou apagar aqui. E a questão pede o quê? A alternativa em que o termo sublinhado é adjunto, adnominal. Para responder essa questão, vocês teriam duas possibilidades, dois caminhos para chegar à resposta. Vocês poderiam resolver pela morfocintase ou fazendo análise sintática rápida. Mas vamos fazer um por um aí. Letra A. Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. Sufocava pode ser adjunto, adnominal? Não, né, gente? Porque sufocava é o quê? Sufocava é verbo, né? É verbo. Sabemos que adjunto, adnominal, olha só, adjunto, adnominal, como o próprio nome sugere, adjunto, adnominal, olha lá, ad, vem do grego que significa o quê? Perto. Nominal vem também do grego, que significa o quê? Nome. E adjunto também é algo que está junto. Então, o adjunto, adnominal, seria o quê? Aquilo que está perto, perto, muito perto mesmo, do nome. Então, sufocava é verbo, já não pode ser adjunto, adnominal. Então, a letra A já não pode ser. Letra B, ela é uma fera maluca. Fera I é adjunto, adnominal? Vamos fazer aqui no quadro para a gente visualizar bem. Vamos lá? Ela é uma fera maluca. Ela é uma fera maluca. Uma fera maluca. Uma fera maluca. Vamos fazer análise sintática. Quem é o meu sujeito? Ela. Coloca aqui em cima, sujeito, e tudo que sobrar é o meu predicado. Verbo é aqui é um verbo de ligação. Portanto, fera é uma palavra que denota o quê? É uma característica, uma qualidade do sujeito. Só que essa palavra que denota a característica e qualidade do sujeito está dentro do quê? Do predicado. Se está dentro do predicado, já não pode ser adjunto, adnominal. Seria o quê? Um predicativo do sujeito. Essa, a letra B já não pode ser. Letra C, ela é maluca por lambada nacional. Vou colocar aqui no quadro para a gente visualizar. Ela é maluca por lambada nacional. Maluca por lambada nacional. Vamos lá? Qual é a palavra sobrinhada? Nacional. Nacional é um nome que está caracterizando lambada. Se caracteriza lambada, é o quê? Um adjunto adnominal. Por quê? É uma palavra que vai caracterizar um nome, um substantivo. Portanto, adjunto adnominal. Então, a nossa resposta é a mesma letra C. Não tenho medo da louca. Medo não pode ser um adjunto adnominal. Então, resposta letra C. Próxima. A mexicana Frida Kahlo é conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. Os termos em destaque nesse trecho são classificados como o quê? Aí, no caso... Vou até apagar aqui. Deixa eu apagar para ficar melhor a visualização. Então, aqui no caso, as palavras em destaques é o quê? A mexicana. Mexicana. Não vou colocar a frase inteira, só para a gente visualizar as partes que a gente precisa para resolver a questão. A mexicana Frida Kahlo. E o que está destacado? A e mexicana. Quais são as funções sintáticas desses termos? O que a gente pode dizer? Nós temos o quê? Um A vai ser sempre, como é um artigo, vai ser um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E qual é a outra palavra destacada? Mexicana. Que também será o quê? Adjunto adnominal. Por que ambos são adjunto adnominal? Porque estão especificando, estão caracterizando o substantivo aqui, que seria o meu núcleo, que é Frida Kahlo. Então, a alternativa correta, letra A. Adjuntos adnominais, pois caracterizam o núcleo. Lembrando, adjunto adnominal vai caracterizar os nomes. Próxima. Indique a função sintática da expressão minha filha destacada no texto. O que é que minha filha é? Vamos lá reler a expressão que está em destaque. Não, minha filha. Nós não somos. Respondeu o pai. O que é que minha filha é aí? É um vocativo. Lembramos o que é um vocativo? Letra A. Muito bem. Vocativo é toda palavra que vai marcar ali uma situação de interlocução, de comunicação. Lembram daquela dica prática que eu dei para vocês identificarem o vocativo? Vou até colocar aqui. Não, minha filha. Qual é a dica prática? Não, minha filha. Nós não somos. Qual é a dica prática? Para a gente achar rapidamente o vocativo, é só colocar um ózinho aqui. E se mantiver o sentido, é porque de fato essa palavra é um vocativo. Eu posso dizer, não, ó, minha filha, nós não somos, respondeu o pai. Posso dizer. Então, é um vocativo. E, além do mais, o vocativo sempre vem demarcado por pontuação. Então, resposta certa da questão número 3 é vocativo. Próxima. Questão número 4. A advogada e ativista Michelle Obama participou de grandes causas sociais. Nessa sentença, os termos em destaque, por qualificarem o núcleo do sujeito, classificam-se como adjuntos adnominais. Quem é o meu sujeito aí? A advogada e ativista Michelle Obama. Quem é o meu núcleo? A palavra mais importante desse sujeito, Michelle Obama. E a advogada e ativista está caracterizando Michelle Obama, portanto, adjuntos adnominais, letra C. Próxima questão. Ou, desculpa, letra D, adjuntos adnominais. Próxima questão. Um exemplo de termo que exerce a função sintática de vocativo é... Quem é o vocativo? Quem é o vocativo daí, gente? Letra A, estudantes leiam, os estudantes deveriam ler, é preciso que os estudantes leiam, os livros foram lidos pelos estudantes. Quem é aí o meu vocativo, não é isso que ele pede? Exerce função sintática de vocativo. Quem é o... Os estudantes deveriam ler, é preciso que os estudantes leiam, ou os livros foram lidos pelos estudantes. Os estudantes deveriam ler, é o que? Sujeito, letra B. É preciso que os estudantes leiam? Não. Os livros foram lidos pelos estudantes? Não. Então, minha resposta certa aí é letra A. Estudantes, leiam. Aí, para vocês perceberem como que uma vírgula faz toda a diferença. Se a gente tirar a vírgula, a palavra pode ter outra função sintática. Então, a alternativa correta, letra A. E, muito bem, gente, assim a gente finaliza mais um bloco. Lembrando que, se tiverem dúvidas, podem deixar na nossa sala virtual. Obrigada.